Beleza pessoal, como vocês viram, ele está funcionando perfeitamente aqui no Android, já testando aqui no meu celular real Eu mandei minha filha levar os outros dois iBicos, fiquei só com esse aqui, entrei já na região do iBico Veja que já funcionou aqui perfeitamente com o Android, no meu celular Android, então agora vamos testar ele também no iPhone Então é o seguinte, vamos testar isso aqui no iPhone, então para isso vamos vir aqui, eu já conectei o meu iPhone aqui no iOS 32 bits Vamos mudar a atualizar aqui, ah tá, a porta, tudo bem, é que a minha porta lá no meu Mac, deixa eu acessar aqui o VNC Espera aí, deixa eu olhar aqui, qual que é a porta aqui, ah tá, é a porta 105, é que muda né, é que eu desliguei o meu Mac e liguei de novo aqui Certo, então pessoal, é o seguinte, acabei de olhar aqui, é claro que essa parte de conexão com o Mac é muito importante Para você poder testar no iPhone, para você poder depois jogar lá para o App Store, conforme eu ensinei muito sobre isso aí nas aulas anteriores Eu não vou entrar aqui, não vou ficar voltando tudo isso aqui de novo, então veja que eu botei um i aqui e vi que então é 105 aqui o meu IP dela Então o que eu vou fazer pessoal, o que nós vamos fazer, a gente vai fazer o seguinte, eu vou acessar aqui a minha senha aqui, eu vou acessar aqui o A minha conta Lá na Apple Store né, a minha conta para a gente poder trabalhar então aqui e testar, veja que já tem um monte de coisas aqui que eu já trabalhei em vários cursos Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo, um identificador para a gente poder testar esse aplicativo no meu iPhone, ok? Então vamos lá, então o nome dele, eu posso dar, eu vou dar aqui exatamente o mesmo nome que nós temos aqui ó Então aqui, Project 1 iBeagle, certo? É esse cara aqui, vamos dar esse nome aqui já para ele Que aí já fica certinho, Ctrl C, vamos lá então Tá, Project iBeagle Não colou? Vou tentar colar aqui, vamos ver, é, não foi, tudo bem, deixa eu botar aqui então Agora vou ter que olhar bem certinho o nome aqui para não ter problema, tá? Porque se eu fizer qualquer coisa errada aqui, Project 1 iBeagle, vamos lá, então vamos lá Project 1 iBeagle, certo? Beleza Aqui embaixo nós botaremos, vamos descer aqui então Veja que eu não estou explicando, tá? Só estou fazendo aqui porque Com.video.aula.i.project1.iBeagle, certo? Então esse aqui então O meu bundle ID, Project 1 iBeagle, né? Ok? Beleza Vamos já finalizar aqui Lembrando que isso aqui tudo eu ensinei muito nos cursos anteriores, tá? Então por isso aqui está sendo, estou fazendo aqui mais rápido aqui Ok? Beleza, veja que já foi criado aqui o meu Project 1 iBeagle, tá certo? Tendo criado esse cara aqui, esse, com um iBeagle, então agora lá no Delphi a gente vai ter que mudar Aqui no meu Project, então aqui no Options, aqui onde diz, aqui, sempre lembrando Que tem que ativar aqui o Bluetooth, né? Essas duas opções Bluetooth, conforme eu já expliquei E aqui no Version, aqui a gente vai ter que botar aqui, aqui, nós estamos aqui, para iOS aqui Terto? Configurações, vamos botar aqui no debug aqui, a gente vai testar ele já direto aqui Eu posso botar ele aqui Então aqui, com.video.aula.i.project1.iBeagle Então, isso aqui é uma coisa que se você não fizer, já não funciona de jeito nenhum Tá ok, pessoal? Isso aqui não vai funcionar de jeito nenhum Deixa eu já botar também aqui no debug aqui Já está no debug Já está para os dois, ok? Deixa eu ver aqui, aqui, tá, beleza, já está para eles, está tudo perfeito Para o Android, claro que isso aqui não precisa As permissões aqui, está tudo tranquilo, vamos dar um OK Uma coisa importante, aqui em Options, não esquecer então de mudar aqui o meu Provision aqui Certo? O meu Provision não, o meu Connection aqui Aqui é a porta 105 Certo? Vamos testar aqui, porque eu mudei lá Então, se tu não fizer isso aqui, não vai funcionar Então, agora a gente tem a questão do Provision Certo? O Provision, se tu olhar aqui, eu não tenho aqui Eu vou ter que dar um OK primeiro, isso aí Eu não tenho ali, no meu Provision Eu não tenho, eu não consigo testar nesse celular, por quê? Esse é o objetivo, porque eu só tenho esses caras aqui Eu vou ter que criar esse projeto aqui, um iBeacon Vou ter que criar ele lá, senão eu não vou conseguir testar Então, vamos lá, vamos vir aqui no meu Devices Já fiz uns cursos anteriores Para identificar aqui Esse cara aqui, Provision Então, desenvolvimento ou distribuição? No meu caso aqui é de desenvolvimento OK? Nós vamos estar criando aqui Olha quantos que eu tenho aqui Das aulas anteriores, já tem muitos Tem já dois publicados na App Store Então, aqui de desenvolvimento Se fosse para distribuir, seria a distribuição Se fosse para colocar lá na App Store Conforme eu já ensinei bastante E vamos selecionar, então, aqui Deixa eu ver se consigo selecionar aqui Vamos lá Deixa eu ir lá no Mac mesmo Porque lá eu consigo mais fácil Ah, aqui no Mac já deu mais fácil Então, aqui é Projet 1 iBeacon Já selecionei aqui Vamos dar um OK aqui Desenvolvimento Que é o meu certificado Que eu tenho que ter o certificado Também já ensinei isso tudo Porque senão, se eu ficar toda vez Ter que ir ensinando E vira um Deus nos acuda, né, pessoal? Então, eu tenho que ir fazendo Sem muita redundância Senão, fica complicado Então, Pro Dá o nome de Projet 1 iBeacon Certo? A Projet 1 iBeacon Ok, vamos continuar aqui Vamos fazer o download dele Opa! Deixa eu ver aqui Agora fiz o download Agora vamos lá para transferências Daqui é o Projet 1 iBeacon Estão vendo aqui? Então, o que a gente vai fazer? Vamos executar esse cara aqui Vamos lá Onde é que eu estou aqui? Projet 1 iBeacon aqui Eu tenho que fazer o download E dar dois cliques Deixa eu fazer por lá mesmo Pera aí Aqui Então, aqui, ó Aqui em transferências Certo? Encontramos aqui o nosso Projet 1 iBeacon Nós temos que dar dois cliques nele Ó Veja que já abriu aqui o Xcode Certo? Ou seja, agora ele está pronto Claro, pessoal Tem toda aquela questão de chaves E coisa que eu já ensinei nas outras videoaulas, tá? Isso tem que fazer também Para você poder testar Senão ele não vai funcionar Certo? Feito isso A gente vai dar dois cliques aqui Tá? E Já a gente vai estar finalizando aqui Vamos ver onde ele está aqui Projet 1 iBeacon Veja que já está ativo A gente deu dois cliques lá E já está pronto Para a gente poder testar Então, agora sim Finalmente Vamos Vir aqui Agora a gente pode vir aqui em Options Selecionar aqui o nosso 32 aqui Desenvolvimento aqui Pegar aqui o Projet 1 iBeacon Pegar o iPhone Ufa! Que beleza! Agora a gente pode estar testando ele Dentro do nosso Dentro do nosso iOS aqui Tá ok? Vamos pegar aqui o meu iPhonezinho aqui Abrir Tá aqui ele E já vou testar Então Ele agora no iPhone Ok? Veja que está indo Está tudo certinho Aqui embaixo E eu vou fazer o seguinte Na próxima videoaula Então Eu vou fazer os testes aqui No iPhone Tá ok? Então Até a próxima aula Até mais E tchau!